A área do camarote, aberto, ao fundo aí a velha manufatureira, aqui é como está a área do palco, o ponto de as ventas, ao fundo aí a igreja, a praça de São Sebastião. Com essa mesa, eles me saem por aqui pra você, pedi de ouro que tem mais, a gente precisa fazer assim, não se van a mandar. Esse aí é o passarinho de pedaço, né? Vai nos paga, vai nos paga, pode nos paga, vai nos paga, não vai nos paga. Obrigado.